Olá, minha gente, tudo bem? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Que História É Essa? com Helene Gomes, atrelados aos signos, as cartas do tarô. Você está na sessão Outras Leituras. Três cartas para esse restante do mês de maio para os piscianos e piscianas, ou seja, eu. Então, vamos lá. Ai, ai, ai. Olha, as três cartas que subirem em três direções, que se conversam sempre. Vamos lá. Dê um like aí, minha gente. Compartilha essa ideia, hein? Atenção. Vamos lá. Ai, sim ou não? Sim ou não? Não. Opa, subiu. Vamos lá. Carta do Eremita, piscianos, a tarjeta final aqui para nós, né? Então, nesses próximos dez dias, vamos nos colocar em primeiro lugar, vamos nos introspectar, fazer valer a nossa essência, não esperar a aprovação do outro, da outra, para que sejamos, né? Para que estejamos, né? Fazendo, realizando, para que a gente sinta a verdade na nossa essência sempre. E, segunda carta, é! Roda da fortuna nesse mês, ó. É só ficar na sua essência, na sua verdade, que, é, precisa do outro, da outra. Ai, gente, será que eu vou sozinha? Será que vai dar certo? Será que precisa de alguém? Não, muitas vezes a sua força está em você, não é? E a roda da fortuna vem para dizer, justamente, a vida girando a favor da prosperidade. Um dia está em cima, um dia está embaixo, está do lado, né? Mas a prosperidade é certa, saindo aí dessa inércia, dessa indecisão, ó! Carta da estrela, não poderia ser melhor, hein, gente? É uma questão de agir, hein? Agiu-se, colocou, acreditou, a vida gira. E aí, olha, está girando com muita prosperidade, principalmente com os nossos talentos, para brilhar mesmo. Carta da estrela, talentos, potências, aquela ideia que está aí... Ai, veio direitinho para mim. Acredite nessa ideia, mas coloque em prática. Estude, produza, vai ser muito favorável. Não duvidem, hein, piscianos e piscianos. Ih, Elaine, não duvide, coloque em prática. Quando tiver assinado, carimbado, registrado, você vai publicar, hein? Escute o que eu estou te falando. Vá fazendo, vá produzindo, e quando estiver pronto, aí, aí é oferecer para o mundo que o brilho é certo. E agora, nesse mês de maio, não é para daqui a dois anos, é para agora, não percar tempo, viu? Muito bom, curti, hein? E se você curtiu também, dê um like, compartilha essa ideia. Muito obrigada pela presença, cuidem-se, fiquem muito bem, excelente o restante de mês. Tchau, tchau, minha gente, fiquem bem.